Jornal da Record News, oferecimento MRV, evoluindo a cada dia para a sua melhor versão. Olá, bom, como é que você acompanha o Jornal da Record News? Logicamente, aqui na TV, você pode acompanhar aqui conosco, mas você pode também olhar no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, porque o Jornal está também multi-plataforma. Através dela, a gente tem dito sempre aqui para você, você pode, inclusive, cobrar da gente a busca da isenção e a busca do interesse público, ok? Está valendo o Jornal como um todo. Bom, esse negócio de campanha eleitoral está cansando Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News. Por quê? Porque agora, liberado, ele entrou na campanha eleitoral, entrou de cabeça e unha, porque o gato entrou em unha, né? E ele está chamando de golpista os que fazem manifestações contra ele, como foi flagrado aqui, ó, né? Lá, quando ele foi lá se registrar em Brasília, o pessoal fez uma manifestação contra ele. E esse pessoal gritava lá, se o povo se unir, o Faísca vai cair. Imagina só, agora ele vai chamar seus adeptos do PGG, que é o Partido dos Gatos Caturnos, para tentar equilibrar isso. E ele promete, se eleito, arrumar uma boquinha para todos os principais cabos eleitorais. Na sua opinião, quantos funcionários você acha que cada político eleito deve ter a seu serviço? Você vai ver um, vamos dar um exemplo, um jornal. Você entra no debate, pode ser através do meu Twitter, que é o arroba Gabarbeiro, Instagram, Facebook, do meu site. E veja aqui os destaques do nosso R7.com, dando conta que quase 5 milhões de pessoas perderam esperança de achar trabalho. Significa que nem sequer estão procurando trabalho, porque estão dizendo que a coisa realmente está difícil. A economia parou de crescer, ela congelou, parou de crescer. E, obviamente, novos postos, infelizmente, não estão sendo oferecidos. Bom, vejo agora outras notícias para você saber. E também não ser pego de surpresa. Vamos lá. A justiça veta a participação do Lula no debate da Rede TV. A ministra Rosa Weber mantém o pedido de registro de candidatura do Lula com Luiz Roberto Barroso, apesar da oposição do PT. O convidado de hoje a sabatina da Record TV é o Guilherme Boulos, do PSOL. Você vê a entrevista aqui com os comentários do Domingos Fraga. Mais um programa de governo. Hoje é a vez do Lula. Você vai ver pelo menos 5 pontos importantes. Agora vamos para o Photoshop do Jornal da Record TV. Ele não para. No estúdio de maquiagem hoje, a presença da candidata Marina Silva. 7 mil valorosos homens públicos querem ser deputados federais. 295 honestos e solidários candidatos disputam 54 vagas no Senado. Você vai ver os números desta eleição. Um deles, o senador Hélio José, é um dos que combate o desemprego do Brasil. Contrastou com o nosso dinheiro uma centena de funcionários. Diz aí, senador. Isso aqui é nosso. Isso aqui eu ponho quem eu quiser aqui. A melancia que eu quiser aqui, eu vou colocar. Na sua opinião, o político deve ter o direito de nomear quem ele quiser para o seu gabinete, até mesmo uma melancia. Manda aqui a sua opinião no meu Twitter, que é o arroba gabardeiro. O zap aqui é o 942-128-782-SP. Era uma vez um país que tinha gasolina mais barata do mundo. Aí, o governo resolveu cobrar imposto sobre o precioso líquido. O precioso será nosso. Mais detalhes dessa elitrizante saga aqui no Jornal. Os bravos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo interrompem a privatização do Pacaembu, que deu o prejuízo de 6 milhões de reais no ano passado. Como é que é? Veja aqui a nossa imagem do dia. É o trabalho de um fotógrafo, fã da Madonna, que, aliás, é a aniversariante do dia. É a nova sexagenária da música. O Jornal da Record News está em multiplataforma. E por meio delas, você pode cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Bem-vindo. Bom, como é que você participa aqui do Jornal Todas as Noites? À tarde, quatro e meia da tarde, mais ou menos. Nós estamos no Facebook e também no Instagram. Você pode participar conosco da nossa reunião de pautas. Está aí, portanto, hoje o nosso pessoal comentando as pautas, respondendo perguntas, recebendo sugestões. E você pode, então, participar conosco todos os dias. Se for possível, você compartilha para que a gente possa, então, crescer também aí na sua participação. Olha, hoje foi a vez do candidato a presidente pelo PSOL, o Guilherme Sbould, participar da série de entrevistas da Record TV. E nós, então, vamos assistir e vamos ouvir aqui o nosso comentarista político, Domingos Fraga, que está aqui conosco. Fraga, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Bom, Fraga, vamos acompanhar, então, a entrevista feita na Record TV, para que a gente pudesse fazer como nós fizemos com o Bolsonaro, né, de anotar algumas coisas que você julgar mais relevantes. Vamos lá? Vamos lá. Bora, então.